Olá, Mocê, boa noite mais uma vez, aqui em TV Aponte de Brasil, com o Aureliano. Meus irmãos, eu estou aqui para falar mais uma vez dos animais que estão sendo massagrados, dos animais que estão sendo mortos, dos animais que realmente não estão sendo cuidados, dos animais que estão abandonados, pessoas abandonando os animais maiores rios, os animais que estão com a sua idade, os deficientes, pessoas abandonando as estradas, pessoas que matam os animais, deixam os animais passando fome, os animais que jogaram nas calçadas, como eu tenho visto algumas vezes, os burros, o cavalo, cachorros, o gato em si. Mas eu quero te passar as imagens para você hoje e chamar a atenção daqueles realmente que têm coração, aqueles anos enviados por um acidente todo poderoso que cuida desses animais. Quero mandar um abraço para minha amiga Elisângela, que é o Bajara, um abraço a Elisângela, que eu sei que cuida de 20 ou 30 cachorros e milhares e milhares de gatos. Ela trabalha, trabalha, faz seu trabalho diário, pouco dinheiro que ela ganha, ela compra rações, vai no supermercado, nos mercantil, como se fala aqui, e vários, vários locais pedir ajuda para dar alimentação para os seus animais. Olha, meus irmãos, mas é algo impressionante, ou algo triste, ou melhor, o que estou fazendo de mal com os animais nesse nosso país, nessa terra, nesse lugar chamado Brasil. Lembre-se, o animal é como se fosse seu filho, ou sua filha, ou como sua própria esposa. Lembre-se, o que você faz com os seus animais, você faz também com os seus filhos. Chega, chega de carga, chega de carroça, chega de trabalho forçado, chega de maltrato com os animais, atenção, autoridade do nosso estado, do nosso nordeste, do nosso Brasil, nosso país, nosso presidente, enfim, as pessoas que têm respeito com os animais, por favor, aqui tem alguns lugares aí, tem alguns animais, é praticamente passando necessidade, preso em algum lugar, em algum terreno, em algumas casas com sítio, tomando conta do sítio das pessoas que têm dinheiro, no geral, que eu sei, que eu tenho visto. Respeite os animais, protejam, dê carinho, dê amor, lembre-se, cuide deles, porque eles precisam desse cuidado. Eles, quando vêm para nossas vidas, eles vêm porque é abençoado por Deus. Beijo no coração, compartilha esse like, vou colocar alguns trechos de vídeo, que você siga esse pequeno canal, para que nós possamos crescer brevemente, estar levando imagens, vídeos diretos, diretamente, preciso daqui, um mil like mais ou menos, para estar levando imagens daqui da Serra de Biapá, onde nós estamos, todo o Brasil, para vocês que falam sobre os animais, sobre abandonos dos animais, sobre questões da cidade, questões aqui da Serra, questões de quase qualquer outro local e onde eu estou presente, para que eu possa passar para vocês informações direta, correta, em primeira hora. TV Avante Brasil, ponto oficial, notícia para vocês, com o Aureliano. Beijo no coração e que Deus abençoe. Depois de uma vida inteira de trabalho, ele foi deixado de lado, desprezado e ignorado a própria sorte. O cavalo caiu na sarjeta e ficou ali, agonizando o tempo inteiro. As pernas têm feridas profundas. O animal está muito magro e, aparentemente, já estaria com a saúde debilitada há algum tempo. Ele caiu na porta da casa de Dona Divina. Mal consegue levantar a cabeça. A impressão que dá é que ele sente muita dor. Ontem do meu dia, eu cheguei de viagem, eu só vi os pessoal botando ele em cima da carroça. Aí, quando chegou a noite, ele vinha, 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 tambecando, tambecando e caiu o bico na minha porta. É uma imagem de cortar o coração. Esse cavalo caiu aqui nesta rua do bairro Monte Verde, na zona norte de Teresina, há mais de 24 horas. O animal está muito debilitado, muito fraco, tem feridas por todo o corpo. De acordo com os moradores da região, esse animal era utilizado em carroças e enfrentava uma sobrecarga excessiva de trabalho. Ele não suportou tanto trabalho, ficou muito fraco e teria sido abandonado pelo dono. O cavalo, de acordo com os moradores da região, teria trabalhado até a exaustão e não teria recebido os cuidados mínimos necessários para se manter saudável. É uma cena muito triste, é um animal desse sofrendo, ele que estiver sofrendo aí, não tem um ser humano que tenha pena. É o dono vir procurar ele para mandar ele retirar o animal, né? Durante boa parte da manhã, os produtores do Jornal do Piauí tentaram localizar os responsáveis pelo recolhimento do animal, mas não conseguia obter uma resposta clara. Eu estou tentando um contato aqui com a nossa guarnição, mas nós não estamos conseguindo aqui falar com eles, estão fora de área no momento. Veterinários do centro de zoonoses analisaram o animal. O cavalo quebrou a pata e está muito doente. Nós damos um apoio, certo? Muitas vezes a polícia ambiental do estado na remoção desse animal, porque o animal está num estado debilitado, está magro, o animal está com a pata quebrada, o animal está com vários ferimentos, ou seja, o animal está deitado, certo? Muito pouco provável que esse animal venha a sobreviver. O animal vai ser recolhido pelo centro de zoonoses, que não tem como pagar pelo tratamento do cavalo. Será avaliado melhor, entretanto, dependendo da avaliação clínica, tá certo? E não sendo viável, na veterinária, muitas vezes, em algumas situações, quando você vê o animal sofrer, certo? É melhor você abreviar o sofrimento do animal. O abandono de animal é crime. A polícia ambiental monitora apenas os casos onde há o flagrante. Na situação de flagrante, a gente mandaria uma equipe lá, a pessoa que está maltratando o animal seria mandado para o distrito, lá seria feito o procedimento no distrito e, agora, em relação ao animal em si, como é o animal, segundo essa situação específica, o animal lá está abandonado em via pública, aí já não é mais o batalhão ambiental, seria o centro de zoonoses. Mas eu vou denunciar lá para o negócio de animais, agora, que for denunciar a Betacol. Tem ovo aí, tem? Tem, pega aí, pega. Tem mais ovo, tem mais ovo, tem mais ovo? Vai pegar, sim. Não pode soltar ele de manhã. Essa pessoa podia mesmo morrer, sabe? A mesma pessoa. Ele ia caindo aí, quando ia botar o lixo, ele estava fazendo caminho assim. Eu saio, 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 eu saio. Ele pode fazer isso com as pessoas, né? Eu fiquei, eu estava branquinho. Ele ia caindo dali, aí eu fui, chega e entende. Eu vou botar o lixo, soltar até o lixo. Como é que as pessoas fazem uma coisa dessa, hein? É o mesmo. Lá tem para chegar. Ele está envenenando aí. É, não mesmo. Toda vez que vem envenenando ele, ele volta e vem para casa. É. Não é a primeira vez, não, socorro. Já é aqui que a vez que você não vai envenenar, tem que vir para casa. Mas Deus paga. Não encoste na boca dele, não, que ela está nova. É. Olha, se não fosse... Eu saio gritando, vem disso. É, não que ele chega envenenando e corre para casa. É, vem para casa. Não deu tempo não, viu? Ele só foi forte. Quase que não deu tempo de chegar. Quer mais o ovo para ele melhorar? Está voltando aí, está voltando aí. Vem disso quando acabamos desse cachorro amarrado. É, porque nós soltamos ele só um pouquinho. Ele tem que soltar para fazer cocô. Ele fica gritando, ele não faz. Ele não faz, não, ele chora. É, amarrado fica, fica. Ah, pois está arrumado. Amarrado fica, fica. Só fica atilante até soltar. Assim, pôr do terreno que a gente recebia, cuidasse do bichinho, ok? Olha, com esse cachorro aqui. É. Eles tentaram corrar o cachorro. É. É só ele, ó. É só dele, tem resto é meu. Só porque ele sai e corre lá. É latino, corre lá. É, ele tá brincando. Pede essa colher pra fora, porque ele não tinha que ver, ele dava só o latino. Mas é aqui talvez, é aqui talvez. Cuidado com a vida dela, né? Ele vai ficar, agora vai ficar pra fora. E esse corre, Vinicius? Ele melhorado. Bora, dá marro, dá marro. Não é meu pai, pega o ovo. Pega o ovo. Pega o ovo. Vai dar marro, dá marro. Dá marro, dá marro. Pega, bota leite e bota o ovo. Bota dentro. Isso, Vinicius. Foi forte, viu? Mas eu vou agora, eu vou, eu vou na prefeitura denunciar que aqui na rua, doze de março, estão envenenando os animais. Isso, isso. Corre é assim. Não é a primeira envenenada ter o gatinho. Pois é, eles foram lá pra Betacol, eles foram pra lá, eu vou denunciar Aí eles vão ficar de rua, de olho na rua E eu vou dizer que ele vem daqui, da rua do posto, toda vez ele pega veneno pra ali O Zarrata é na esquina ali, ele, na pista dele É da esquina pra cá, é do posto pra cá Mas aquele reto é no bar do seminário ali, ó É por aqui, despeca uma pessoa que tá matando o bicho O bichinho, ó, o joio dele chega, fica a tapa nos alírios Tá vermelhão Não bota essas coisas não, deixa eu fazer uma coisa assim, entendeu? Queria pra matar a gente, que é desgraçado Se matasse, se matasse por aí, vai deixar a boca torre de lá, estuscada Se dói, a dor que ele sente, filho, o veneno, tá melhorando Pega filho, bota o levo É bom ele tomar ovo que ele fica bem forte Se não fosse sair, filho, ele já tinha morrido Morre, morre, morre Tem que ser rápido, não for rápido Tem que ser rápido, pode não Pra passar muito tempo Meu Deus, que que porra Ele tá caindo, ele corre pra cá, ele corre Não deu tempo não, ele caiu aí Aí eu ia botar o lixo, soube até o lixo Tem alguém que quer matar, tá tudo junto de jeito nenhum Tem que ser rápido, não Mas ele não tem culpa de nada Tem que ser rápido Só tá aqui do lado Só tá aqui do lado Nada, ele se fala aqui Mas não é aqui, ele vem aqui lá Não é daqui, ele não é aqui Aqui ninguém é doido de botar não Que tem câmera Se eles ficam comer alguma coisa A gente vê Não é aqui O bichinho melhorou Tá voltando até o sangue Eu vou ver esse bicho Vou ir embora Ele fica forte Ele tá engolindo Ele tá engolindo Ele virou direitinho Ele tá engolindo Ele virou direitinho Esse bicho Ele virou direitinho Esse bicho Ele virou mais A maldade, vai envenenar o Scooby a quinta vez, né gente? É a quinta vez. Ninguém pode fazer isso com as pessoas, Deus me livre. Vai ser um bicho que não faz mal a ninguém. Deus me livre. Vai envenenar o cachorro aqui para envenenar qualquer uma pessoa. É a melhor coisa. Deixar amarrado agora, vou terminar com a droga e vai colar direto. Isso aí, né? Esse senhor aqui, ó, está despejando uma gata aqui, ó. Abandonando, diz que não tem nada a ver, ó. Com o filhotinho dentro do saco. Olha a covardia, ó. Olha a covardia dele, ó. Não é covardia mesmo. Covardia, ó. Aqui é a placa do carro dele, ó. Ó. Aqui está sem placa. Aqui, ó. O carro dele, ó. Deixa eu ver aqui atrás, ó. Ó. Um carro sem placa. Um carro sem placa, olha aí, ó. Um carro dele sem placa, olha aí, ó. Ó. Um carro dele sem placa, ó. Sem placa o carro dele, olha aí, ó. E aí tem alguma coisa, meu? Tem, é crime, abandono. Meu irmão, você resolve o problema lá. Você não vai trazer uma gata desse jeito pra cá com o filhote. Não, senhor. Porque não vai justificar. Não vai porque ela já fugiu, já vai morrer, ó. Que os outros matam. Olha aqui, ó. A gata já está em cima dela, ó. Aqui, ó. O gato, ó. O gato já está em cima. Esse senhor aqui. Viu? Jogado não justifica o senhor abandonar. Olha a cara dele aí, gente, ó. Ó, esse senhor veio abandonar uma gata com um filhote dentro do saco de um condomínio. E agora a gata está no seu já e o gato em cima dele, ó. Ó, o gato em cima dele, ó. Da gatinha, ó. Problema meu, não. Problema do senhor. Aqui não existe, ó. Problema é seu. Tá entendendo? Gente, como é que eu faço a placa do carro dele? Não tem placa. Não tem placa. Ele disse que é um condomínio. Bom, tem isso daqui, ó. Ficou por isso, porque a cara não tem placa. Toda ação gera uma reação. Esse rapaz chamado Júnior estava brutalmente agredindo esse animal, que não fez nada para ele. No momento, o pobre animal não tinha o que fazer para se defender. Mas quando ele subiu em cima do cavalo, o pior aconteceu. Ficou por isso, escrita nem pr Considência. Amém. Amém.